Esse caso aqui, gente, fiz questão de contar essa história. Um lavrador, ele vendeu a sua casa e recebeu 25 mil reais referente à primeira parcela do negócio. O que ele fez? Colocou dentro de uma pochete e foi à cidade, já que ele estava na zona rural, foi à cidade no intuito de depositar esses 25 mil reais. Só que ele perdeu a pochete e aí aquele desespero procurou a polícia militar em Virgem da Lapa, dizendo ter perdido essa pochete e que tinha esse volume de dinheiro. A polícia então começou um levantamento, perguntando por onde ele passou e observando câmeras de segurança, até que chegou em uma mulher que havia encontrado a pochete. No momento em que a polícia a abordou, ela não teve nenhuma resistência, e simplesmente entregou a bolsa contendo todo o dinheiro. Acompanhe este caso. O Bravo, zona rural de Virgem da Lapa, que perdeu a pochete de cor preta com 25 mil reais, que era produto da venda de uma casa que ele tinha naquela localidade. Ao receber a primeira parcela do pagamento, o agricultor Joaquim Perpétua da Silva seguiu para a cidade de Virgem da Lapa para depositar o dinheiro. Por um descuido, ele acabou perdendo a bolsa com o dinheiro e todos os documentos. Desesperado, seu Joaquim procurou o destacamento de polícia militar da cidade, que logo prontificou a ajudá-lo. Em trabalho árduo e intenso, os militares iniciaram o rastreamento de câmeras de segurança existentes ao longo do percurso que o homem fez. Até chegar a uma mulher de 30 anos, desempregada, mãe de duas crianças menores e residente no bairro Ponte. A mulher não colocou nenhum obstáculo para devolver o dinheiro e, por este fato, não foi lavrado nenhum procedimento contra ela. O lavrador prometeu procurá-la para recompensar pela atitude de honestidade. O homem elogiou o papel dos militares, que não mediram esforços para localizar o dinheiro. Eles não foram dez, eles foram mil, admitiu o lavrador. Participaram da operação o sargento Nathanael Oliveira, os soldados Christian e Rafael e Bruno Pestana Silva. A reportagem foi do Sérgio Vasconcelos, repórter do jornal Gazeta de Araçuaí.